O mês de julho vai chegando ao seu fim, marcado por bitcoins chegando a mínimas de 17, a máximas de 24, um mês marcado por um payroll que surpreendeu o mercado, uma inflação que continuou de forma bem acentuada, mas o mais importante ainda não chegou. O dia 27, amanhã quarta-feira, é considerado o dia mais importante desse mês, será daquelas uma super quarta, onde teremos então aguardada a reunião do Fed para decidir as políticas monetárias nos Estados Unidos. Já o que tudo indica, parece que eles vão manter a decisão que a gente já vem comentando aí nos últimos dias, isso vai se confirmar amanhã. Portanto, vamos comentar nesse vídeo o que poderá ser dito amanhã nessa reunião e que outros eventos você também precisa ficar de olho no restante dessa semana, que provavelmente irá impactar os mercados. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos rapidamente na abertura desse vídeo, hoje trataremos inteiramente sobre o tema super quarta, que promete ser o dia de amanhã. Inclusive, é um dia que a gente já vem adiantando vocês desde o início do mês de julho, que este seria o dia mais importante desse mês, que vai marcar a grande e esperada reunião do Fed, onde eles trarão aí as medidas de políticas monetárias aos Estados Unidos. Se tratando da principal potência mundial, naturalmente isso tende a impactar todos os mercados e trazer enorme volatilidade, principalmente pela parte da tarde, onde de fato teremos a divulgação das medidas por parte aí do comitê votante do Fed, beleza? Então, o mês de agosto, como a gente já viu antecipando em últimos vídeos aqui, promete ser um mês mais morno, um mês mais de lateralização, dependendo também das medidas que forem tomadas amanhã. Porque é um mês que não teremos nenhum tipo de reunião do Fed, não teremos nenhum tipo de reunião do Banco Central Europeu, então é um mês sem tantos acontecimentos, sem tantos eventos, que não será tão marcante assim. Já o mês de setembro, a coisa já muda e teremos novamente reuniões de bancos centrais, então promete ser o mês mais movimentado. Então, até lá, o dia mais importante realmente para você acompanhar é o dia 27, e o restante dessa semana, que será marcado aí o fechamento dessa semana, sexta-feira, uma semana bem conturbada. Um mês que foi marcado aí por bastante oscilação, payroll fora do esperado, uma inflação que continua muito ruim. O que o mercado aguarda para amanhã? O que o Fed poderá fazer? Trouxe para vocês nessa matéria, o mercado espera uma alta exatamente igual à alta do mês de junho, que no mês de junho foi um baque, o mercado aguardava ali meio ponto percentual, acabou que tivemos 0,75, tivemos um baque negativo, o mercado sofreu, o mercado sangrou, e já esse mês estamos aguardando 0,75, então se vier dentro das projeções, dentro daquilo que o mercado já espera, provavelmente a tendência é que não tenhamos aí grandes sangramentos, porque o mercado já vem precificando esse aumento. Mas também não foi descartado em momento algum, pelos principais membros do comitê, um aumento mais alto aí de um ponto percentual, o que seria um grande baque. Lembrando que o aumento do mês passado, mês de junho, em 0,75, foi um aumento que não era visto desde 1994, e agora teremos dois aumentos como esse seguidos, o que obviamente marca aí um grande aperto monetário nos Estados Unidos. Agora, qual será a chance desse aumento realmente ocorrer amanhã? Eu trouxe para vocês as probabilidades como de praxe, 75% é a probabilidade atual de termos um aumento em 0,75, 25% apenas de termos um aumento de um ponto percentual. Caso esses 25% aqui falem mais alto amanhã durante a reunião, tendo em vista que o payroll foi muito positivo, tendo em vista que a economia dá alguns sinais aí de que não está em tanto ritmo de desaceleração, pode ser que o Fed tome a liberdade de tomar um aumento mais arrojado. Mas eu acredito que seja difícil para esse momento. O James Bullard e outros membros do comitê já falaram aí que, de certa forma, enxergam o 0,75 com o mais importante. Na minha opinião, o mais importante mesmo, além dessa medida que será tomada, será o que eles vão falar aí para os próximos meses. Qual que é a ideia do Fed em relação a juros, em relação ao aumento de juros, daqui para o final do ano. Isso sim, eu acredito que caso eles venham a dar informações sobre isso, possa ser o que venha trazer aí, eventualmente, movimentações positivas ou negativas para o mercado. Afinal, quanto eles vão aumentar de juros, o mercado basicamente já sabe e já precifica em 0,75. Qualquer coisa fora disso, fora dos 0,75, aí sim o mercado tende a sangrar. Ou então, eventualmente, se for um aumento mais baixo do que isso, que, na minha opinião, é praticamente 0% de chance, o mercado eventualmente vai ter um bom desempenho. Mas eu nem cogitaria essa possibilidade. Falando agora sobre quatro coisinhas rapidinhas, essa semana também será marcada pela divulgação do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, o primeiro dado preliminar aí, o que será um dado também muito aguardado, muito esperado. Esse dado provavelmente vai influenciar no mercado e, eventualmente, nas decisões do Fed para os próximos meses. Então, se esse dado vier dentro das projeções, que pelo que é projetado nesse momento, é uma ligeira alta ali, 0,4%, o PIB norte-americano, pode ser que o mercado tenha um respiro. Agora, se continuar vindo abaixo das projeções, como tem vindo aí nos últimos meses, ficando com um PIB negativo para os seus trimestres, aí, eventualmente, o mercado tende a sofrer também um pouquinho, o que vai demonstrar mais um sinal de desaceleração econômica nos Estados Unidos. O Biden, presidente dos Estados Unidos, ontem falou que ele não acredita em uma recessão nos Estados Unidos. Ele acredita que o PIB vai se recuperar e ele acha que os Estados Unidos não vão entrar nessa recessão, por mais que os apertos monetários vindos do Fed pareçam que sim. Esses apertos aí de aumentos elevados em 0,75%, o mercado, às vezes, especulando um ponto percentual. Ele acredita que, por mais que esses controles à inflação sejam necessários, o país não entrará nessa recessão. Por exemplo, o dado payroll, quando saiu, demonstrando que os Estados Unidos gerou muitas vagas de emprego, foi um dado muito comemorado aí pelo presidente americano, que, mais uma vez, pontuou dizendo que a recessão não vai chegar por lá. Em contrapartida, esse carinha aqui, conhecido no mercado como Doutor Apocalipse, para quem não sabe, ele é um dos caras aí, analistas do mercado, que meio que preveu a crise econômica financeira em 2008 nos Estados Unidos, e ele disse agora, recessão profunda e grave crise financeira é o que tende a acontecer por lá. Então, esse carinha aqui, o Noriel Roubini, disse o seguinte, A ideia de que isso vai ser curto e superficial é totalmente ilusória. Lamento não concordar. Existem muitas razões pelos quais vamos ter uma grave recessão e uma grave crise financeira e de dívida. Disse o renomado analista econômico, CEO da Roubini Macro Associates, conhecido como Doutor Apocalipse, por ter previsto a crise econômica e financeira de 2008. Então, diferente aí do presidente norte-americano, esse cara aqui também já não está tão otimista assim que os Estados Unidos consigam sobreviver a esse período turbulento sem passar por uma enorme desaceleração econômica. Agora, três notícias que saíram no dia de hoje. O FMI corta previsões de crescimento global e alerta para recessão com inflação alta. Para quem não sabe, o FMI é o Fundo Monetário Nacional e uma notícia que saiu nessa terça-feira, eles alertaram para riscos negativos da inflação alta e da guerra da Ucrânia, uma guerra que ainda acontece lá na Europa, que vem trazendo problemas de inflação, principalmente na Europa, produtos por lá, commodities que também cada vez encarecem mais, principalmente o petróleo, que estão se materializando e podem levar a economia mundial à beira da recessão se não forem controlados. Então, o controle que se espera é naturalmente o que vem sendo feito, o aumento de juros de forma agressiva pelos bancos centrais. O Banco Central Europeu fez essa última semana um aumento acima do previsto em meio ponto percentual e agora o Banco Central americano, o Fed, promete fazer 0,75. Vamos ver realmente o que irá ocorrer amanhã, mas o FMI cortou as previsões de crescimento global e já meio que acredita também numa possível recessão ou eventualmente uma desaceleração econômica mundial. Outro dado que aponta, de certa forma, essa recessão é a confiança do consumidor nos Estados Unidos, que teve uma nova piora em julho. Se as pessoas estão consumindo menos, naturalmente isso revela que as pessoas estão com menos dinheiro, estão sendo menos contratadas, existem menos vagas de emprego sendo geradas, as pessoas estão ganhando menos, muitas pessoas estão sendo mandadas embora. A gente falou recentemente sobre a Tesla, que teve um corte em 10% da sua mão de obra, aqueles e-mails que acabaram sendo vazados, o Elon Musk chegou a se pronunciar, enfim. Então, realmente é uma coisa que acontece e a confiança do consumidor, tendo em vista essa alta de juros, essa alta nos preços também, a inflação muito alta nos Estados Unidos e a correção salarial não acompanha, naturalmente os consumidores tendem a consumir menos. Alimentos ficam caros, a gasolina sobe, então realmente é um momento complicado e a recessão parece ser realidade. Um outro dado, venda de novas moradias nos Estados Unidos despenham com a menor patamar em dois anos. Então, as pessoas estão comprando menos casas no momento de inflação, no momento turbulento, no momento que todo mundo quer pegar o seu dinheirinho e colocar embaixo do colchão, no momento de crise, ninguém sabe o que vai acontecer economicamente falando, não se sabe se teremos, de fato, uma recessão, uma crise mundial. As pessoas, então, estão evitando comprar imóveis ou ativos de risco. Então, por isso, vimos aí o Bitcoin em tempos recentes cair em preço, muito por conta de ser considerado um ativo bem volátil, um ativo especulativo e de risco. Então, o mesmo acontece aí para moradias nos Estados Unidos, que atingiu o seu menor patamar nos últimos dois anos, nesse último mês de junho. E agora uma notícia positiva, galera. A gente falou recentemente, explicou a minha opinião a respeito de comprar criptomoedas dentro da Nubank. Eu, particularmente, não sou um fã, mas esse dado aqui demonstra que realmente as pessoas estão gostando, o que, de fato, traz mais conhecimento e traz mais pessoas para dentro do criptomercado. E quanto mais pessoas estão comprando Bitcoins, estão sabendo sobre essa tecnologia, entrando para o mundo cripto, naturalmente, mais esse mundo é conhecido, mais adeptos estão aqui no nosso ecossistema. Isso, naturalmente, é muito bom, porque os preços também tendem a subir cada vez mais e você que está posicionado em criptomoedas visando longo prazo, tende a ganhar com isso também. Então, é bem legal aí. Um milhão de pessoas já estão negociando criptomoedas na Nubank, uma grande marca que demonstra que brasileiros também, dentro do mercado tradicional, ou pessoas que nem conheciam corretoras de fato, como Binance, Bybit, etc., estão tendo a oportunidade agora de negociar por bancos mais conhecidos, onde eles provavelmente têm mais confiança. E, por último, e não menos importante nesse vídeo, deixo um recado para vocês da nossa promoção em parceria com a BitGet, está no ar, fiz um vídeo explicando para vocês todos os detalhes, como depositar, como participar, para receber 20 dólares na plataforma. Deixo nesse vídeo todas as regras detalhadas para você ir lá, dar uma assistida e receber seus 20 doletas aí para operar dentro da corretora. Lembrando que é uma promoção de tempo limitado, vai até somente essa sexta-feira e apenas os 200 primeiros que criarem uma conta e realizarem um depósito de pelo menos 100 dólares estarão aptos a participar. Então, não esqueça os dois primeiros links aqui, criação de conta e o vídeo que eu produzi para vocês tirarem todas as dúvidas. Vou ficando por aqui, peço encarecidamente o seu like nesse vídeo e encontro vocês numa próxima. Tchau, tchau.